Olá, estudantes do oitavo ano, que prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a sua professora, Roseane Portela. Temática da aula de hoje, efeitos de sentido persuasivo dos textos publicitários. Mas antes, vamos refletir, lendo essa tirinha aqui. Mafalda diz, não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? E ele fala, é isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado, esperando que a vida me dá alguma coisa. E aí ela desiste e vai embora, e aí fala, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Vamos refletir sobre isso, não quero ninguém aí sentado, esperando a vida lhe trazer alguma coisa não, certo? Vamos correr atrás de um futuro bem promissor, estudando hoje bastante com essa aula. O que temos para hoje? Vamos ver os nossos objetivos. Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. E conceituar a argumentação e conhecer gêneros textuais que a utiliza como função social. Ou seja, utiliza a argumentação. Mas antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês pesquisassem as características estruturais e anotassem tudo no caderno sobre os textos publicitários. Então vamos rever aqueles mesmos que a gente viu na aula anterior. Então nós temos aí no início o título desse texto. Em seguida nós temos a imagem. Geralmente a imagem, ela toma boa parte do texto. E o corpo do texto, que é justamente aquela mensagem de persuasão que é a intenção do texto, né? Aqui a gente tem, ó. Por que o guardanapo pode ser jogado fora? Mas a chance, não. Se você tem muito mais a dizer, faça ligações e mande mensagens em tempo real. Aqui está incentivando ao uso do celular. Deixa o papel um pouquinho de lado. Esse também nós analisamos na aula passada. A gente está vendo agora realmente a estrutura dele. Então tem o logotipo da empresa, né? Que construiu essa publicidade. Veja que a imagem, ela predomina no espaço inteiro da publicidade. Temos o título, a culpa é das cerejas. E o corpo do texto, o amor é saudável. Saudável. Incentivando para que a gente consuma frutas, verduras, essas coisas. Vamos agora para esses conceitos. Conceitos desses, dessas definições que a gente viu agora, dessas análises nos textos. Nós vimos título, imagem, corpo do texto. Então vamos ver o que significa isso. O título, ele deve ser algo conciso, pequeno, tá? E chamativo, com frases curtas, tem que chamar a atenção da gente. As imagens, elas diversificam, quase não sai, entre desenhos, montagens, fotografias. E deve ser algo atraente e inusitado. O corpo do texto, é o objetivo em si. Qual é o objetivo dessa mensagem? Aquele que se pretende obter com a mensagem escrita. O vocabulário deve ir de encontro, ao encontro do público-alvo. A identificação do produto ou marca, que é o chamado logotipo. É a representação gráfica do nome da empresa. Em muitos casos, vem acompanhado de um slogan também. Slogan é aquela frase de efeito, que faz com que você sempre vai se lembrar dessa empresa, desse produto. Vamos ver esse daí. Que interessante também, é parecido com aquele último das cerejas. Ele tem o corpo do texto logo em cima. O legítimo herdeiro do trono hortifruti. A imagem que também toma o espaço inteiro. A gente tem aí o melão, como se fosse o leão, né? Que fica aí em cima, igual ao filme. Aí a referência, existe também a intertextualidade. O título, que é o rei melão, que remete a gente ao filme, o rei leão. E o logotipo da empresa, que está logo abaixo. Olha essa daqui, que interessante. A gente tem aí a mata e tem um formato de pulmão. Só que um dos pulmões, a gente está aí, está com ele devastado. Boa parte do pulmão devastado. Está querendo chamar a atenção para a gente, para o cuidado com o meio ambiente. Então, a gente tem toda a imagem, né? Para passar a mensagem para a gente. E o logotipo da ONG, que produz isso daí. Veja que não foi preciso nenhuma palavra. A linguagem verbal, ela não está presente aqui. Mas ela consegue passar a mensagem para a gente, apenas através da imagem. Esse daqui é muito interessante, é um anúncio do Detran de São Paulo. Observe que interessante, ó. A gente tem aí o desenho da foca. E o chamamento principal é aí, ó. Foca no trânsito. Atravesse sempre na faixa. 94% dos acidentes com mortes são causados por falha humana. Então, ele está querendo utilizar aí da linguagem conotativa, trazendo para você a foca, como se a foca fosse dirigir, para você prestar atenção. É o foco. Então, ele faz aí essa brincadeira com a gente. Deixa o texto bem atrativo. Vamos responder algumas perguntinhas sobre essa publicidade? Quem é o emissor do anúncio? Quem é o receptor? Quais são os elementos persuasivos que foram utilizados no anúncio? Esse gênero é publicidade ou é propaganda? Então, vamos ver as respostas agora. O emissor, ou seja, quem produziu foi o Detran. E o receptor? Todos os motoristas e pedestres. E os elementos aí que são persuasivos, aqueles que foram utilizados para convencer a gente, foram o uso do verbo no imperativo, a linguagem mista, o sentido conotativo, né, com o uso da foca, e a função conativa da linguagem também, dando intensidade através aí do percentual de acidentes. E é publicidade ou é propaganda? É propaganda. Porque ele tenta mudar a cabeça da gente quanto à ideia de como se deve transitar, seja motorista ou pedestre, né? Mas ele é bem direcionado aos motoristas, mas isso aí abrange tanto motorista como pedestre. Unindo as pontas da aprendizagem. Vamos ver um resumo do que a gente viu até agora. No contexto de produção dos textos publicitários, é possível empregar um ou mais elementos composicionais. A gente viu que teve publicidade que só tinha imagem. Estilísticos estruturais para que se cumpra a função social. Então, a gente pode usar todos os elementos ou apenas alguns. Lembre-se que esses textos têm a intenção comunicativa de anunciar um produto, uma informação ou até uma ideia. Possuem a natureza argumentativa. Todos eles querem convencer a gente de alguma coisa. Então, esse convencimento, ele vem sempre de argumento. E se eu quero convencer, eu tenho que argumentar. Mas o que é argumentar? Argumentar é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que se tenha a opinião ou o comportamento alterado. É a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar um determinado pensamento ou ideia. Chegamos à hora do nosso desafio, mas vocês não vão esquecer da gente não, tá? Pesquisem outros gêneros que possuem a natureza argumentativa e anotem tudo no caderno. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.